Boa tarde, Guardiões. Sejam bem-vindos para a nossa primeira sessão, não, primeira sessão, era então para a sessão 1, no nosso jogo de Era das Cinzas, nossa primeira campanha, o primeiro da aventura de Pathfinder 2ª edição. Aqui comigo eu tenho o Peppa. E aí, galera, aqui é o Peppa, jogando com o Kobold Hassi, o fighter medroso do grupo, e bora lá, vamos ver como é que a gente sai nessa. E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Lúnia, hoje eu sou pilota de stream, e eu estou jogando com a Adjan. Ela é uma paladina de ápice que superestima as suas capacidades para muito além do seu pequeno tamanho. Danilo. Oi, eu estou jogando com o Isoc Cal, é um ratinho que tem mais ou menos a personalidade do meu ratinho nos ratinhos motoqueiros, só que menos o Love for Evil. Abit. Opa, eu estou jogando com o Heuri, que é um catfolk bruxo, e ele está tentando mudar o futuro, que tudo vai ser destruído. E por fim, Maninês. E aí, gente, eu estou jogando com a Odora, Orvalho da Manhã, é uma clériga plantinha, e é isso, é o Pei do Flores. Gostando a imagem dos personagens. Ficou bem legal o seu personagem sem asas, Mariana. Agradece o Max, que foi ele que tirou. Muito bom, Max, parabéns. Photoshop skills. Eu esqueci de fazer um handout para o familiar do Ebert. O familiar que se chama Jinx. É um Pokémon com a foto de outro Pokémon. É o que eu ia falar, se chama Jinx, mas é um Murkrow, né? É. E nós somos lindos, gente, é isso. E... Lilinha, você pode ajustar a sua HP ou você está com zero de vida? Eu estou com zero de vida. Pronto, estou saudável de novo. Está mudando o print da sua ficha. Beleza. Bem, no... Na sessão zero, a gente deu mais ou menos uma ideia de como foi a criação de personagem. E... Mais ou menos uma ideia de como seria a aventura. Então, o que eu espero é que ela saia completamente dos trilhos, por causa dos meus jogadores. E... E... Vai ter nabos? Espero que não. Eu também. Você que me diga. Você que me diga. É descobrir que a Aldora, na verdade, é um nabo mutante. Eu não sou um nabo mutante, tá? Estando em Isgur, a gente está algumas horas de viagem só dos nabos, hein? Falando em Isgur, é onde o nosso bravo grupo de aventureiros se encontra, na cidade de Bridge Hill, que em português ficou como Colina Fenda. E... Peppa, descreve o seu personagem e diga por que ele está aqui. Beleza. Bom, o meu personagem é um pequeno kobold. Ele anda sempre com... É... Armas bem rudimentares, que ele consertou. Achou por aí, consertou, né? Tem relações próprias com a guilda do lugar. E ele sempre quis... Achar sua coragem e se tornar um aventureiro. Ele veio pra cá pra tentar atender ao chamado dos heróis. Marinese, você? Eu fui invocada há um tempinho já, diria um, dois anos, e estava ajudando quem me invocou, curando uma parte lá da floresta, dos seres da floresta. O guilda estava ajudando. Aí, depois disso, ele falou que eu estava livre. E eu, como sou muito curiosa, e também ouvi o chamado do meu Deus, eu fui andando de maneira aleatória, pra ver como é que estava esse mundo, e como é que eu podia ajudar a questão da floresta e dos seres, né? Aí eu parei aqui nessa cidade e vi que tinha um chamado pra aventureiros. Então, eu decidi ficar aqui pra dar uma ajuda. E você, Danilo, como é que você veio parar aqui? Depois de ser libertado lá de Quintargo, eu, na dúvida e com medo de estar sendo perseguido lá pela Ordem das Correntes, a Ordem da Corrente, eu saí pelo mundo, me separei da minha família, pra gente ficar separado e se encontrar um, não encontrar todo mundo. E aí, depois de viajar há muito tempo, acabei encontrando essa cidade e vi no chamado dos heróis, a possibilidade de me tornar famoso e mais poderoso pra não ter que temer a ser capturado de novo pra voltar a ser escravo e poder reencontrar a minha família. Pergunta, a Ordem das Correntes é uma Ordem de Hell Knights também? Sim. Eles são... Pode falar. Não, não. Nada não. Pode falar. Não, eu ia falar. Pelo que eu li, eu vi que eles, o povo entrega pra eles escravos que, mesmo de lugares que já foram, a escravidão já foi abolida, pra ser enviado de volta lá pra... esqueci o nome do lugar lá, principal. Como é o nome? Isso. E você, Herbert? Como você veio parar aqui? Bom, o personagem teve a família morta num incêndio e nesse mesmo incêndio ele quase perdeu a vida também. Ele passou a ter visões de incêndio de um mundo todo pegando fogo e essas coisas assim. Um dia ele teve uma visão de colina-fenda pegando fogo e logo em seguida ao chamado dos heróis. Aí ele, quando ouviu o chamado dos heróis, disse assim, é a minha chance de mudar o futuro. E aí foi pra abrir o colina-fenda. Elônia. Eu nasci na cidade. A minha mãe tem um trabalho administrativo menor aqui na cidade, ajudando as coisas. Mas eu sempre fui uma criança bem, assim, desligada, né, de várias questões aqui da cidade, da sociedade. Eu não tenho muitos amigos, eu conheço algumas pessoas só. A minha mãe sempre contou pra mim que meu pai é um dragão. Eu acredito piamente nisso, embora todo mundo tente me falar que eu era filha de um leiteiro. Eu não acredito nessa fake news. Desde pequena eu sempre senti, assim, né, que tinha alguma coisa, algum ser olhando por mim. E eu tinha sonhos com uma grande criatura que tentava me explicar várias coisas nos sonhos. Só que eu não tenho assim, né, sou meio burrinha, eu acordava sem entender nada. Mas eu sentia que eu tinha um propósito. Até que foram tendo vários acontecimentos na minha vida, que eu fui aprendendo devagar, a estudar um pouco mais sobre religião, entender um pouco o que esses sonhos eram, que criatura, que ser era esse que aparecia. Eu juro que é a Psu, mas ninguém acredita em mim. E eu tô respondendo ao chamado dos heróis, porque finalmente eu tive um sonho que eu realmente entendi o significado e ficou bem claro, assim, desenhou pra eu entender. Então eu vou atrás do chamado dos heróis, porque eu vou provar pra todo mundo que, primeiro, eu realmente sou filha de um dragão e, segundo, a Psu olha por mim. Belo. Então, você sendo da cidade, você conhece um pouco da história dela, sem precisar falhar num ponto de society pra isso. Então, e o que você sabe é que a cidade é relativamente nova, se comparado com outros locais da região. Então, e ela tem uma história, assim, bastante peculiar. Ela foi criada, ela era um entreposto que nasceu num determinado local e alguma coisa que aconteceu, que as pessoas não sabem dizer o que é, causou amnésia nas pessoas do entreposto. E, com o inverno chegando e os sobreviventes do entreposto meio desesperados, porque eles tinham perdido todas as memórias de como eles foram para ali, mais ou menos quem eles eram, então, dizem os arquivos mais antigos da cidade, que um grande mago, conhecido como Lloyd Lammond Fendópolis, então, que ele era um andarilho aventureiro, estudioso e mago, voltando de uma viagem comercial a Druma, quando ele se deparou com esse grupo de pessoas amnésicos e, usando a sua poderosa magia, resolveu ajudar todos eles. Ele teve muita piedade das pessoas e gastou parte da sua riqueza construindo abrigos e, eventualmente, ensinando as pessoas a conseguirem comida, trouxe especialistas para que as pessoas pudessem aprender o básico para se virarem. Basicamente, ele abriu um servidor de Rust. De quê? Rust, o jogo. É um joguinho legal de sobrevivência. Ah, tá. Começa pelado numa ilha. Enquanto isso, o mago ficava reencernando o seriado do 50, 60, no meio da cidade, e as pessoas da vila também... Não, é outra coisa. E, assim, depois, em menos de um ano, o entreposto já tinha se tornado próspero e os líderes da vila nomearam o assentamento como a colina de Fendópolis. E, rapidamente, se tornou a colina Fenda. E, depois disso, se eu não me engano, o mago desapareceu. Então, pouco se sabe dele, de onde ele veio, para onde ele foi, quem ele realmente era. Então, mas o que ficou para o povo da cidade é que um estranho, de olhos dourados e cabelo branco, então, teve pena das pessoas e gastou sua riqueza recém-adquirida como aventureiro para ajudar essas pessoas a sobreviverem ao inverno. E, assim, acabou... O que era um pequeno entreposto se tornou uma cidade de, atualmente, uns 1.300 habitantes? Então, as pessoas aqui vivem, mais ou menos, celebrando essa pessoa, por assim dizer. Quem foi que se subscreveu? O que aconteceu? O que sonho foi esse? Adrian J. Bra. Aê! Valeu! Valeu! Valeu pelo sub. E eu esqueço, só a Ilônia, como isso acontece. Dei um pulo, menino. Depois disso, ninguém mais... Valeu pelo donate. Depois disso, ninguém mais perdeu a memória? Depois disso, ninguém mais perdeu a memória. Então, e outras pessoas, eventualmente, para se mudar para cá, né, que o local se tornou um entreposto relativamente próspero. E a cidade inicial tinha só uns 50 humanos, que era o que tinha sido encontrado aqui. Então, mas, eventualmente, anões, meio elfos, meio orcs e até alguns goblins começaram a se tornar parte da cidade. Algum tempo atrás, num passado recente, a cidade chamou a atenção dos Cavaleiros Infernais. Então, da Ordem do Cravo. Que eles se dedicaram a lutar contra a ilegalidade nos ermos indomados. Então, e eles, que são uma ordem leal... Então... Logo, pode só falar leal. Pode. Então, ficaram impressionados com a maneira com que a... Como a cidade funcionava de maneira pacífica e eficiente. Então, e tudo isso dado a um aventureiro misterioso. E eles decidiram construir uma fortaleza próxima. Que ficou conhecida como a colina dos Cavaleiros Infernais. Cara, eu mudei o nome. Traduziu como Ordem do Prego. Eu preferia a Ordem do Cravo. É. Eu falo isso, mas... Disseram que prego era mais certo. Foda-se, eu quero cravo. Às vezes o certo é pior do que o melhor. Né? Porque, tipo, cravo... O pessoal vai pensar na flor, né? Mas é cravo que vai em ferradura de cavalo. Você não coloca prego na ferradura de cavalo. Não, é porque, na verdade, a ideia é que ele é um instrumento de tortura. Então, o cravo é usado como instrumento de tortura. O prego, não. Então, é o cravo de ferrovia que é usado como instrumento de tortura. Isso aí, leia a Bíblia. Autos relatos de tortura com cravos. O cara que ficou pregadão lá usaram cravos nele. Não foram pregos. Fala sério que traduziram, às vezes, com a unha. A ordem da zoinha. Porra! É, a gente tá reclamando, mas podia ser pior, né? Aí, eu ia chamar a cabeleireira, a Leila, pra fazer a unha. Eu tô soando, cara. Não, não pode isso. Certo de outro. Então, a cidade acaba sendo, não exatamente conhecida pra fora, por causa disso. Mas, as pessoas da cidade têm um certo orgulho em serem um local pacífico, próspero, e onde as pessoas se ajudam. E alguém vai ter que me lembrar quando passar uma hora de aventura, porque eu não setei um relógio ainda pra isso, tá, gente? Beleza. E lembrando o chat de que já é possível doar pontos heróicos e ponto view. Como é que é o comando? Não é um comando específico. Você usa o bagulho de pontos do... Infelizmente, só dá pra fazer isso pelo Twitch. É gastar o dinheirinho que ganha quando assiste, né? Exatamente. Peraí que eu vou streamar esse Twitch agora, que eu vou entrar na minha conta e dar ponto pra gente. Alguém já comprou lá, não tem um tempo. Não, hoje já eu nem abri o negócio direito. Aqui, eu acho que foi, eu acho que foi o Diabel, o Diabelx. Augustelos, não foi? Foi Augustelos? Foi Augustelos. Boa, Augustelos. E o Diabelx também. O Diabelx deu um ponto view pro Max, e o Augustelos deu um ponto heróico pra gente. Ai, Deus. Ou é pra uma pessoa só? É pra uma pessoa só. Tem que dizer que... Augustelos, pra Odora. Pra Odora. Ah, muito obrigada, eu não tinha visto. Sendo que o ponto view tá barato, né? Eu dobro. Né? Feliz que eu tenho um ponto view, porque eu não ia começar com um. Agora eu tenho. Não tô feliz, não. Então, Max, durante a entrega, seu ponto view foi extraviado, tá? Zoeira, pode pegar seu ponto view. Mentira, não pode? O comando disso, Peppa. Como você acha que você vai poder pegar ou não? Oi? Oi? Que barulho foi esse? Aconteceu alguma coisa. Agora... Adrian J.B.R.A. se inscreveu no Grupo 1. Valeu, Adrian. Para de assustar a Elunia. Não, continua, continua. Continua. Onde eu estava? Sim, um pouco da história da cidade. E no centro da cidade, onde vocês se encontram no momento, teoricamente, esse token do grupo, qualquer um de vocês pode mexer. Vocês podem confirmar isso pra mim? Eu consegui mexer. Consegui mexer. Beleza. Então, nesse... Existe esse monumento circular. Com a prefeitura logo embaixo. Deixa eu achar a descrição dessa desgraça. Onde eu achei o mapa? O mapa é o mapa. Eu sou o mapa. Eu queria rodar. Essa imagem aqui, realmente, é uma imagem da cidade, tá, gente? É uma imagem aleatória que o mestre pegou pra representar, não. Aqui, ó, o treco circular? Exatamente. Onde tem cinco caixas d'água, seis caixas d'água, seis caixas d'água com uma ponte próxima. Será que, em algum momento da história... Esse é o familiar do... Do Danilo. Algum momento da história? Uma caixa d'água é só e cai sobre as outras, fazendo a... Um dominó? Será? Esse é o meu. Eu acho que tem um grupo de aventureiros aí que pode fazer isso acontecer. O Jinx anda... Fazendo meu chapéu comigo. E essa é a estátua do fundador da cidade. Laman de Fendópolis. Qualquer semelhança com o Heistlin é mera coincidência. Acho que você não tem aquela cabia morrendo do Heistlin. Né? Mas ele tem essa luzinha na mão mesmo? A estátua? Tem. Que belezinha. O Monumento Circular é um círculo pavimentado em mármore, que é o centro visual da cidade. Então, ao redor dele tem meio que seis poços profundos, onde os residentes e comerciantes próximos usam para retirar água doce. E no centro tem um anel e uma estátua, essa estátua de bronze, de quatro metros, do Lamond. Então, o fundador da cidade. E a figura histórica mais importante deles. Então, é aí que vocês estão. E é logo em frente à prefeitura, esperando para que o chamado dos heróis comece. E tem mais gente aqui também? Tem muitas pessoas em volta, mas todos eles parecem ser o povo da cidade. Então, existem só cinco pessoas muito estranhas. Muito estranhas. A gente. Eu vou me juntar com algum pequenininho, porque eu sou pequenininha. A gente se encontrou, porque está todo mundo abaixo da linha dos joelhos. Levantou a mão, só a gente viu, né? Né? Está aquele mar de perna, um olha para o outro. A gente se olha nos olhos e fala, olha só. E daí a gente se reúne em torno de alguma coisa que a gente acha que era uma estátua. Na verdade, era um gato. É. Vamos ficar em voto do Ebert. E aí tem vários seresinhos assim se amontoando em torno desse gato. Ninguém sabe por quê. Uma coisa muito importante, que é pegar o livro. Essa cidade está cheia de rato. Olha essa rato azul meu gigante aí. Eu olho para o lado. Melhor o rato tomar cuidado com ele. Eu vou ficar longe. Vou ficar só de olho, se encostar nessa parte do círculo aqui. Ficar só olhando e brincando com o Chile. Quem falou foi o corvo na cabeça do gato. Ah, tá. Gato ventríloco? Não, acho que o corpo dele fala mesmo. É, fala, ele falou. Olá, pequenos seres. Não é comigo. Eu sou um dragão. Eu olho para os lados que estão me procurando. Eu... Olá. Eu só olho com uma cara de... Você está falando comigo? E viro para brincar com o Chile de novo. Quando eu escuto isso, vindo do lado alto, eu estava literalmente me escorando na perna desse gato, achando que era, sei lá, uma parede, alguma coisa assim. Eu dou um pulo, olho para cima. Aí eu vejo que era uma pessoa. E agora eu estou fingindo nervosamente que eu nunca estive escorando e nem encostei nele, sabe? E daí eu vou falar com a plantinha. Oi! Muito obrigada. Eu acho que o Jim pequenininho, que abre até o joelho do Ebert, não é isso? Eu entro atrás da águia. Meu nome é Odora Orvalho da Manhã. Que lindo! Esse é seu nome imortal? Não, esse é meu nome imortal. O imortal a gente não fica muito com isso de nome, não. Eu estou anotando isso, porque quando eu virar um dragão, eu vou falar essas coisas também. Eu achei, assim, achei pesado. Gostei. Imortal não fala isso de nome. Eu sou o Hasi. Eu sou um armeiro aqui da cidade. E eu tinha grandes planos para atender ao chamado de heróis. Me chamaram um pouco mais cedo do que eu esperava, mas... É bom saber que eu vou ter ajuda. Você não é chamado, cara. O chamado acontece... Ah, tá. Foi mal. O chamado dos heróis, mas na verdade é uma grande reunião de condomínio. Então tá. Então a gente está esperando pelo chamado. Eu vim de fora para a reunião de condomínio? Aham. É uma reunião do conselho da cidade. Para ouvir se a cidade tem algum problema que precise de mais do que a guarda local para resolver. Por causa da tradição que eles têm de ajudar aventureiros iniciantes. Então, tipo, eles têm um carinho especial por aventureiros aqui. Por causa da história deles. Entendi. Então, os que chegaram na cidade, vocês foram muito bem tratados até agora. Tipo, ninguém olhou torto, apesar da raça peculiar de vocês. Então, ninguém achou ruim vocês chegando na cidade, nada disso. É, eu estou aqui porque falando com eles, né? Porque eu achei essa cidade muito peculiar. Um agrupamento de humanos e seres mortais que se dão tão bem. É muito estranho. Aí eu estou aqui para ver como é que funciona isso. Eu estufo meu peito. É, a nossa cidade realmente se orgulha de ser bastante ordeira. A gente tem um espírito de comunidade muito grande. Isso é muito bom. Meu nome é Jinx. Esse aqui é Heuri. Ele é um bruxo. Eu não estava encostando nele não, tá? Ele não fala? Eu falo, pequenina. Mas agora estou preocupado. Algo muito terrível está para acontecer. Eu levanto o meu escudo. Eu seguro meus cabelinhos para baixo. Mas eu acabei de encarnar nesse corpo. Tudo bem. Sinto muito. Que isso aconteça quando vocês estão aqui. Mas... Eu sinto que algo muito terrível vai acontecer aqui hoje. Tomem cuidado. Pode deixar. Eu protejo vocês. Com meu grande escudo. E daí eu levanto. É um escudo small. Eu olho assim para o ratinho e falo. Pelo seu tamanho, é melhor você ficar do nosso lado também. Eu olho meio com desgosto para ela. Aí eu olho para o Chile. Não. 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 E eu vou mais para perto deles. Quando ele vem para perto, eu vou para longe. Eu achei ele meio maluco. Eu sou o Cal. Eu vim aqui também para o chamado. Seja bem-vindo, Cal. Você veio de muito longe? Boa pergunta. Eu não sei qual é a distância de Quintaga para cá. É relativamente longe. Mas não muito. É. Você não viajou o mundo. Mato Grosso para Santana. Ah. A pé pegando carona. É. Foi um pouco distante. Mas nada que... Que não... Que fosse muito difícil. Mais distante para as pernas dele? Eu aponto para o gato? Ou para as nossas? Eu acho que... Eu acho que para dele, né? Entendi. Entendi. Para aqueles que acabaram de chegar na cidade, foi oferecido para vocês... É... Um alojamento. Num dos... Numa das... Tavernas locais. Acho que conhecido como... A Graça do Nada. Então, embora existam outros. Tipo, não foi oferecido de graça. Foi meramente pouco para vocês. Que é um dos locais onde as pessoas... Onde os aventureiros normalmente se reuniam. E o... Chamado por heróis iria acontecer ao meio-dia. Com esse nome, achei que fosse de graça. A cidade é boa, mas não é tanto. Eu vou dormir num canteirinho maior que eu achar por aí, porque eu acho que esse negócio de ficar dormindo dentro de casa é muito estranho ainda. Eu posso te indicar bons canteiros. A minha casa não tem, mas eu posso te indicar bons canteiros na cidade. Ah, então tá bom. Depois você me fale, então, algum canteiro. E aí, voltando para o mapa da cidade. Uma pena, pequeninos. Ainda é lá. Mas vejo que vocês estão bastante preparados. Eu estufo o peito. É um belo escudo que você tem, pequenino. Pode contar com ele. Fica tranquilo que eu te protejo. Faço uma saudação, assim, de nobre, assim, virando o braço. E mesmo me curvando, eu não consigo descer o suficiente para ficar na altura dos olhos dela. Eu acho que isso nem é tão alto e eles nem são tão baixos, assim. É small, não é time. Eu sou bem baixinho para uma pedra de força. De qualquer maneira, vocês veem que algumas pessoas começam a se juntar na frente da prefeitura. Então, o que devem indicar é que daqui a pouco começa o chamado. Então, algumas pessoas passam por vocês e perguntam pelos seus nomes. Tipo, quem vocês são? De onde vocês vieram? De uma maneira, assim, bastante amplosa e profundamente curiosa. Então, querendo saber se você já tem algum histórico como aventureiros? Se vocês já enfrentaram grandes perigos? Como é que vocês reagem a isso? Eu passo o histórico da minha família e torço para me perguntarem pelo meu. Qual é o histórico da sua família, cara? A minha família não é exatamente daqui, né? Mas a maior parte deles é, tipo, nós somos de uma pequena vila, não muito longe. E a maior parte deles são soldados, guardas e rufiões. Todo mundo combatente. Tem um pai de família que chega com uma criancinha. Então, a criancinha está toda lá feliz. Papai, papai, eu quero ver os grandes aventureiros. Eu quero ver os grandes aventureiros. Aí, quando eles chegam, assim, passando, assim, depois da ponte. Passando pela fonte, olhando assim. O pai aponta para vocês. Ela faz uma cara, assim, de... Uma mistura de nojo com frustração. Como assim eles são aventureiros? Eu levanto meu escudo. Eu vou botar fogo nessa menina. Quando as pessoas me perguntam se eu tenho um grande histórico de aventuras, eu falo que eu participei da última grande desinfestação de ratos da prefeitura. E eu lutei sozinha contra um que era do tamanho do meu braço. Eu estico, assim, meu bracinho. E prevaleci. Prevaleceu. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu só falo... Eu vim de Gaut. E faço um olhar distante e pesaroso. Como se a gente estivesse lembrando de algum fato muito ruim e a pessoa fica desestimulada a continuar perguntando. Eu vou fazer a monja louca. Eu não sei de onde eu vim. Eu não sei para onde vou. Só sei que estou aqui agora. E isso que importa. Eu falo o meu nome. Se a pessoa continuar perguntando, eu falo que eu vim de Quintargo. E se continuar enchendo o meu saco, eu mostro a minha cicatriz de quem era meu dono. Que me marcaram a ferro. E continuo andando embora. Beleza. Então, as seguintes coisas acontecem. Hebert, fala a Perception para mim. Peraí que eu estava no... No Twitch. Peraí, abre ficha. No Tolkien já tem Perception? Não. No Tolkien tem porra nenhuma. Deixa eu ver aqui, Perception. Eu já apertei, vamos ver. Percebe que uma criança mais nova está tentando chegar escondido por trás de você para agarrar seu rabo. Está falando assim, inconscientemente. Eu deixo. A criança nova, ela vem assim, devagar, com aquele hiperfoco que só uma criança tem. Então, tipo, só existe aquele rabo estranho, tremelicando na frente dela. Então, ela vai lá e dá uma apertada com força. Ela assusta e sai correndo. Eu vou perguntar para ele se está tudo bem, se ele precisa de ajuda. Marilene, rola a Perception também, por favor. Peraí. Doce. Você começa a sentir umas pequenas gotas de água em você e como se estivesse chugando. Quem está um pouquinho distante vê que alguém está tentando... Tem uma criança tentando regar, Marilene. Ah, eu fico parada porque eu vou beber água, sim. Até que vem uma pessoa mais velha e fala Filha, não, não é assim que a gente trata. E leva a criança embora. Eu dou tchauzinho para ela. Se algum dia a gente andar pelo pântano, temos que lembrar que a Dora bebe água pelos pés. Né? E, eventualmente, as pessoas começam a ir para dentro da prefeitura. Então, vocês contam, assim, por volta de umas 40 pessoas, talvez. Então, pelo comentário de alguns deles, eles querem saber. Tipo, nenhum deles ali parece estar indo propor. nenhum problema para a prefeitura. Eles estão querendo mais saber o que está acontecendo. Bom, eu vou seguindo também para ver lá o que está acontecendo. Vocês veem próximo da entrada da prefeitura um Goblin. Muito bem vestido. Mais um pequenino. A gente vai mandar no mundo, mano. Amigo de vocês? Não conheço, não. Mariana, você sabe quem é? Mariana, ela é o Arbol Brado Bravo. Mariana, ela é representante de uma tribo de Goblins que mora aqui perto. Então, ela está vestida como uma estudiosa. E ela está andando meio que de um lado para o outro, murmurando coisas para ela mesma. Eu conheço de ouvir falar, assim, conheço de longe. É, você conhece de longe. Você sabe identificar quem é a pessoa, o que ela faz. Mas você nunca realmente conversou com ela. Bom, eu... É... Fala, Everton. Não só dizer que se ela passar por mim, eu faço um desenho no peito de uma borboleta. Só para mostrar que eu também sou um seguidor de 10, né? Eu chacoalho o meu bracinho. Senhora Brado Bravo. Olá. Senhora Brado Bravo. Eu fico na pontinha dos pezinhos, assim, chamando ela. Quando você vai chegando perto para falar isso, você ouve ela murmurando para si mesma. Ai, meus Brado Bravos. Por que não tenho tido notícia deles? Meu povo está preso na cidadela. Então, até que, de repente, ela sai do... Do... Desse foco que ela estava tendo... É... Conversando com ela mesma e se depara com você. Então, ela faz aquela cara de... Ela faz aquela cara de... Eu te conheço, mas não sei seu nome. Senhora Brado Bravo, eu sou a Adjan. Adjan. Estou aqui pelo chamado dos heróis. Você precisa de heróis? Peraí, deixa eu achar as perguntas aqui. Aí ela começa a cantar... Eu acho que essa devia ser o tema dessa campanha, na boa. Ela começa te chamando de... Ah, pequenina. Então, como se você fosse menor que ela, mas vocês são exatamente do mesmo tamanho. Então, eu tenho medo de que algo muito ruim aconteceu com a minha tribo, os Brado Bravos. Então, já duas reuniões que eu deveria ter com a nossa líder, a Helba. Então, e ela faltou. E... Eu tenho, tipo, sinais de socorro. Eu acho que são sinais de socorro. Então, vem... Foram vistos da Cidadela. Então, eu vim até o conselho para pedir ajuda. Pode contar com o meu escudo, senhora Brado Bravo. Esses aqui também são grandes aventureiros. Aponto para o chão. Grandes aventureiros que eu acabei de conhecer. E eu tenho certeza que eles vão ajudar. Eu sinalizo para o grupo assim. Rápido, pessoal. Talvez a gente tenha aqui nosso primeiro chamado para a glória. A senhora, o Arbol Brado Bravo, precisa de heróis. Eu vou lá falar que, se ela precisar, eu posso ajudar. Caso as pessoas estejam machucadas. Ela se vira para vocês com uma figura pensativa. Vocês são aventureiros, né? Então, vocês são exatamente os heróis. Mas, embora ela pare um pouco assim para pensar, que eu espero que o conselho possa contratar para me ajudar. Então, mas existe uma razão para a qual o chamado foi criado. Então, venham até a reunião, entrem. Então, se vocês estiverem dispostos, eu imploro que ofereçam serviços ao conselho. Vocês podem ser a única esperança da minha tribo. Eu vou entrando e vou puxando o personagem do Peppa, porque eu estou muito animada. Eu vou tentando resistir, mas vou ainda. Vou entrar também. Andando civilizadamente. Eu vou ficar olhando para as pessoas, porque é a primeira reunião de condomínio em que eu participo. Que memória horrível. É interessante um agrupamento de pessoas, assim, se juntarem num local fechado para decidir sobre a vidinha delas. O senhor está aqui. Riori está olhando para um lado, olhando para o outro, procurando alguma coisa. Nervoso, assim. Eu vou perguntar para você o que você está procurando. Alguma coisa vai acontecer de errado. Olha, pequena Dora. Eu sei que vai. Você parece meio traumatizado, né? Eu tenho alguns sonhos que às vezes acontecem. E o que você sonhou dessa vez? Foram sonhos de glória? Está todo mundo no mapa. Está todo mundo enxergando. Ainda tem que ter certeza que as visões estão certas. Sim. Apenas chamas, pequena. Chamas. E vocês veem dentro desse hall, as pessoas se dividindo, indo sentar em locais diferentes. Então, depois de vocês passarem para o salão principal. Só achar a descrição disso aqui. E conforme vocês entram, os guardas, logo na entrada, pedem para que vocês sentem à frente do conselho, em um dos halls da frente. Eu ia sentar, senão eu não enxergo. Eu estufo o peito e marcho. Na minha melhor postura, até lá na frente. Chega aqui na frente, faço uma reverência para todo mundo do conselho que ninguém vê, porque eu provavelmente fico abaixo do tablado. E daí eu sigo para o lado. Eu vou andando bem devagarinho na ponta do pé para não chamar muita atenção. Eu só vou andando civilizado mesmo, normal. Eu também só ando silenciosamente e sento na ponta do banco. Basicamente, vocês veem que essa Câmara do Conselho parece um auditório, né? Então, com um carpete no meio, separando essas fileiras de bancos em duas seções. O carpete leva até um conjunto de degraus e um púlpito elevado. No púlpito tem uma mesa enorme, dividida em cinco parques, onde aparentemente cinco pessoas de relativa importância se encontram. Então, a Jan sabe quem esses são, eles são o conselho da cidade. Então, sendo que da direita para a esquerda são... Jorsky Garra Selvagem, é um anão. É... Melma Sendari, uma... Humana. Greta Gardania, outra humana. Trini... Nossa, como é que traduzir isso aqui? Espirrengrenagem, que é uma gnoma. E... Quentino Possandi, que é outro humano. E... Então, e à frente deles tem a plaquinha com o nome deles escrito para que algumas pessoas possam enxergar. A gente está impressionado com essa mesa grande, um distanciamento social brutal aí. Né? Né? Né. Beleza. Então, Herbert, dessa vez você não precisa ler todos os textos que eu vou colocar, tá? Tá. Beleza. Vamos ver se eu consigo fazer minha voz de locutor dessa vez. Você já tem voz de locutor até... Tô. Tô. Enquanto o mestre não fala, eu já apontei para todas as pessoas ali de cima e expliquei quem é quem para o pessoal aqui do meu lado. Com uma batida grave de seu martelinho na mesa, uma mulher séria de cabelos pretos com uma testa enrugada e olhos gentios chama a atenção da multidão reunida. Sejam bem-vindos, vizinhos e amigos, a mulher começa com sua voz rica ocupando a sala inteira, ao chamado por heróis mensal do Conselho da Cidade de Colina Fenda. Eu sou a presidenta do Conselho da Cidade de Colina Festa. Eu sou a presidenta do Conselho, Greta Gardania, ao seu dispor. Em nome de meus colegas ao meu lado, prometo que todos serão ouvidos e considerados para a petição de hoje, com o maior critério e cuidado. Não há existência sem comunidade, como diz o estatuto de nossa cidade. Hoje, nossa agenda inclui uma petição. A senhorita Warbone, nossa embaixadora dos Brado Bravos, da Colina dos Cavaleiros Infernais, pede ajuda de heróis para um assunto de extrema importância. Aí vocês ouvem alguém gritando lá de trás. Mas e o Kraken? E a guilda dos trabalhadores? Greta Gardania faz, limpa a garganta. Então, vamos ouvir a questão pelas suas próprias palavras, certo, senhorita Warbone? E a goblin que vocês tinham encontrado antes, sobe até o pequeno palanque e limpa a garganta e começa a se endereçar ao conselho. Estimados conselheiros, diz Warbone com um tom puído em sua voz. Faz mais de um mês que não consigo contatar os Brado Bravos. Vemo que algo terrível tenha acontecido com eles. Além disso, vi o sinal de socorro do meu povo vindo do topo da cidadela Altarém. E, Ebert, você tem uma visão de fogo e chamas e fumaça e pessoas gritando. E um sorriso no meio das chamas. E eu achei esse um excelente começo de aventura. Com certeza. Sim. Espera que eu já descrevo pra vocês. E deu uma hora, tá? Todo mundo ganhou pontos. Yeee! Pronto, tem ponto pra vocês. Só pra avisar o chat, o máximo de ponto heróico que as pessoas podem ter é 3, tá? Vila Nesco é 3 também. Gente, eu nem tive a chance de fudendo de vocês ainda. Foi, né? Ainda. Bruscamente, a Goblin é interrompida. E da porta oeste da sala é aberta em um homem jovem, com olhar de pânico, correndo e gritando com as suas mãos cheias de tinta. Uma fumaça preta e chamas os seguem pra dentro da sala. Fogo! Fogo! Corre! E começa a pegar fogo ali no canto mesmo? Sim, é um... Chamas vêm direto da porta, pra dentro dessa Câmara do Conselho. Então, as pessoas começam a gritar em pânico. Os jogadores rolam iniciativa. Caramba! Iniciativa aqui é... O jogador de rolar iniciativa realmente é uma... É um cenário de perigo. Ah, eu ia perguntar, cadê iniciativa é a Perception? É. Também. O meu não foi ali. Foi? Você clicou no seu token? Cliquei. Tem que clicar. Tem que estar com ele selecionado na hora de rolar iniciativa. Mas eu tava. Tava? Não, mas pode rolar de novo e edita. Ai, não tá indo. Eita. Espera que eu já vou com uma olhada nisso. Aqui foi, sem problema. Você rolou Percepção ou você rolou Iniciativa? Ah, ela rolou Percepção. Ah, foi Percepção. Essa. As duas rolagens são a mesma, mas só a rolagem de iniciativa que vai mandar pro... É, eu vi que foi agora do lado ali. Bota 24 lá. Até porque você consegue mudar a iniciativa pra rolar com outra coisa. Pronto, arrumei. Agora é aqui o momento que eu vou admitir que, então, eu não tive tempo de ler o livro. Ah, isso daqui é um Hazard, Peppa e Hebert. Eu rolo a iniciativa dele? Do Hazard? Sim. É. Mais ou menos. Como ele... Como é fogo, eu acho que você rola. Mas, se eu não tô enganado, ele age depois de todo mundo, não é, Hebert? Eu acho que os Hazard tem uma iniciativa automática. A iniciativa de 10, não é? É. A iniciativa dele é 10. Mas a gente tá todo mundo aprendendo, né? Acho que se... Pausas pra confirmar regras, vocês vão ser uma interação. Uhum. Beleza. Então, deixa eu descrever mais ou menos o que aconteceu. Já falei que isso tem botando iniciativa, nossa. Tem. É o do... Coiso. É o que tinha clicado errado mesmo. Eu só preciso... Cadê? É que eu também, o mestre também tem que se acostumar com... As fichas novas também. Uhum. Que eu tava mostrando só a primeira edição pra todo mundo. É verdade. Cadê a iniciativa na ficha de NPC? O pior é que eu não posso nem te ajudar porque eu só rolava por macro. É. Agora eu tô percebendo a necessidade dos macro. Uhum. Eu também sou ruim. A ficha de NPC é ruim, né? É ruim pra iniciativa. É bem ruinzinha, na verdade, viu? Porque ela é bem limitada. Tipo, como você só pega os bônus dessas coisas... Com os macros ela funciona lindamente, sabe? Redondinha. Agora, sem eles, é... Deixa eu ver os macros que eu já tenho prontos na minha conta. Não, mas os macros eu adiciono antes do próximo jogo. Pode ficar tranquilo. Mas eu vou pra você, não é uma opção. Ah, sim. E caso vocês não tenham percebido, estamos com o deck de crítico, tá? Uhum. Peraí que eu tenho um gato deitando em cima do livro. É, Bert. Não, sou eu. É, Bert. É um fogo mágico? Não, parece só fogo. Mas o que aconteceu... É que... O cara entrou, atrás dele... Tá tudo pegando fogo. As pessoas aí dentro estavam, é... Ficaram aterrorizadas. E... Saíram correndo... Pra... Pra saída. Max, na ficha de NPC, logo depois que você entra todos os atributos, tem as estatísticas dela, né? Eu achei isso. Ah, tá. Já achou a iniciativa, então, né? Na verdade, eu só tava falando isso... Ah, tá. Não, não. Era retórico. Ah, tá. Não, não, não. Ah... Então... Maninês, o resto do grupo, a situação é o seguinte. Chamas entram por essa porta. Então... E você consegue ver mais pegando fogo, além dela. As pessoas atrás de vocês entraram em pânico e várias delas saíram correndo. Só que no meio da... Estão tocando música? Tá. Aqui parou. Parou. Parou, parou mesmo. Agora tá tocando. Acho que tá muito baixo. É. Acho que trocou a música que tava tocando e foi pra uma mais baixa. É, eu tô vindo bem de longe. Ô, João, o Jamile falou que o Hazard tá na página 10 do livro. É, eu tô com os dois livros abertos aqui. Não tá uma música de tensão, não, tá? Tá uma música bonitinha. Você que escolheu isso como música de combate. Agora começou a tensão. Agora começou a tensão. Vamos pegar essa aqui. Au. Aqui, pra mim, tá tão baixo as músicas. Como eu tava descrevendo, as pessoas saíram correndo de forma mais desordenada possível e saíram derrubando os bancos no desespero delas. Algumas pessoas ficaram pra trás. Mas o importante disso tudo é que toda essa região onde tem bancos agora tá tudo detonado, virado, e esse... Tudo isso virou terreno difícil, tá? Tá. Então a pergunta é, o que vocês vão fazer? A gente tem que apagar o fogo? Era bom, eu acho. Quem tiver como, pode ser uma boa. Eu tenho o Gust of Wind. Apagar, apaga, tá falando aqui. É nível 1. É uma magia... Uma magia de nível 1. Ele apaga qualquer fogo que não é mágico. Você pode tentar, pra tentar descobrir se é mágico. Mas é uma magia de nível 1, poxa vida. Manda o Jinkx voar, chamando as pessoas pra seguirem ele em direção à saída, pra organizar o negócio todo. Tá, calma gente, nós estamos na iniciativa. Na iniciativa, eu preciso que vocês ajam conforme o combate. Então, três ações. Bom, eu vou andar... É 25, né? Eu vou andar até aqui, pra cima. É, pra você subir de um local pro outro... Então, você gasta duas ações, tá? Você gasta duas ações, não. Você gasta dois movimentos. Como se fosse terreno difícil. Ah, mas até aqui na frente não faz sentido pra onde chegou a escada aqui na frente? Não, 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 não. Vamos subir aqui, ó. Porque essa região que o Pepa tá apontando é um degrau enorme. É um palco. Então, você gasta dois movimentos. Ah, tá. Bom, então eu vou gastar meus três movimentos e vou parar aqui. Porque a magia precisa de dois, não vai adiantar nada. E é isso que eu faço. Eu vou gastar meus dois movimentos pra ficar à frente do Odora. Não, fica na minha frente não, bem. Pra ficar do lado do Odora. Obrigada. E eu, com a terceira ação, puxo meu escudo. E vou defendê-la. Do fogo! Do fogo! E você também, com a terceira ação. E aí Fala em percepção pra mim, por favor. Todo mundo? Todo mundo. Eita. Eita. Percebe, viu? Eu não tirei um, ninguém, todo mundo estava apostando em mim. Eu tirei um 20. 20. Onde foi todo mundo? Então eu acredito que todos menos Zodora. Não perceberam risadas vindo das chamas. Gente, o fogo tá rindo. Que curioso. O espírito tem uma percepção sobrenatural das coisas. Ele consegue ver o humor do fogo. Não é? Não é? Tem gente que tá presa no meio das cadeiras, é isso? As pessoas que sobraram aí que vocês conseguem ver estão em pânico e não estão se mexendo. Ah, tá. Beleza. Eu vou agarrar esse maluco aqui, vou trazer pro meio. É o seguinte, se você quiser tentar resgatar essas pessoas, você não precisa necessariamente chegar perto delas, tá? Tá. Mas são três ações pra você fazer isso. Porque uma, você precisa localizar a pessoa. Aham. Outra pra acalmar o infeliz. Hum. E a terceira pra escoltar a pessoa até a saída. Tá. Bom, por enquanto, pelo menos eu vou tentar fazer isso, né? Eu não sei do fogo. Só sei que ele tá rindo, que não é um... Aliás, eu não sei do meu espírito, só sei do fogo que tá rindo. João, rapidinho, eu vou parar nesse quadradinho de cima que eu simplesmente ignorei essas pessoas aqui na minha frente. Mas, de qualquer maneira, ainda tá dentro do meu... Coisa. Meu Deus do céu. Como é que eu encontro a pessoa? Na verdade, eu só posso dizer que são três ações, cara. Ah, tá. São só três ações. Então tá bom. Você vai interpretar elas da maneira que você quiser. Então tá. Eu vou... Eu saio removendo todas as cadeiras aqui. Encontro esse senhor barbado aqui. Eu pego ele no colo e trago pra cá. Como você é coca. É o poder da covardia. É o poder da covardia. Obrigado, meu filho. Não vai, meu bom senhor. Não vai, meu bom senhor. E ele começa a ir embora na direção da saída. Manca mais rápido. Aí, o fogo age. O que o fogo faz no perno dele? O fogo se espalha. Não vai, meu bom senhor. Ahn... Não vejamos. Eu vou... Eu vou gastar... Ahn... Minhas... Primeira... Se eu ficar aqui É, o fogo espalhou Já não acerto o outro cara ali Mas se eu ficar aqui, eu consigo Acertar ali sem pegar ele? Eu acredito que é possível O que você quer usar Não, seria o Hydraulic Push Sim, é possível acertar o fogo sem acertar o conselheiro Beleza É, eu faço isso Minhas ações Subo correndo nas escadinhas Subo no palanque e fico de pé em cima Na altura mais ou menos dos Do povo que tava residindo a bancada Mas você ainda não usou a magia? Não, não, não tem ação sobrando pra isso não Beleza Abert Suas visões estão se tornando realidade Oh não Eu tenho que mudar o futuro Aí é Usa uma ação Pra o O Jinx que não está aqui É Voar até uma das pessoas E conduzir ela pra fora Tá, ele funciona que nem um animal com pênis Não é? É É O domação ele faz tudo isso Tá Você sabe que você pode Arrastar ele Pro Pra mostrar ele aqui no campo, né? Ou você prefere que eu passei isso? Já fiz Aí ele voa Então ele vai gastar duas ações Uma pra encontrar alguém E outra pra começar a acalmar a pessoa Vai faltar a terceira ação Pra escoltar a pessoa pra fora, tá? Beleza Ou ele não precisa acalmar a pessoa É só ele voar na cara da pessoa E ficar batendo a asa Até a pessoa se tocar E sair correndo dele Ele fica bicando Sai daqui! Sai daqui! É Sai daqui! 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 Aí a pessoa fica em pânico duplo, né? Essa não! Tem fogo e corvos! Aí um nega o outro Virou um filme do Hitchcock De repente Ou se dobram E ele sai daqui Ainda por cima, insano Ele Sai daqui! Pra Nevermore! Nunca mais! Nunca mais! O que mais você faz? O que mais você faz? É Minha outra ação Eu ando Minha pra cima Da Goblin Fico na frente dela E Eu uso o meu Hex Pra mudar o destino Na Odora Pra caso ela Alguma coisa Ela falhe alguma coisa Eu tenho mais chance De não falhar Beleza É Quer que eu link ele aqui? É Mudar o destino Nudefeite A magia não tem em português ainda É do xinglé Então Antes de você A Geodora Os conselheiros Agem Beleza Vocês veem o anão saindo do local dele E começando a orientar as pessoas pra irem embora E Algumas pessoas viraram maratonistas pra isso A Melma começa a falar com um dos humanos Que tá ali no E Tá tentando acalmar ele Gente Eu acho que deu um probleminha no ABS Se ele não tá streamando a gente andando pelo mapa, tá? Hum Não A gente ainda tá sentado mesmo É mesmo No seu mapa A gente tá Se moveu, Mariana? Tá A gente tá movendo o normal aqui Só não tá indo pra BS Deu alguma pânico Cara, é uma... É o poder É o poder É o poder da imaginação Convenhamos, vai Quanto tempo Quanto tempo Falar e ir na direção de falar com ela E ir na direção de outra pessoa pra falar com ela E ela tá conversando... Ela tá tentando acalmar Ela tá conseguindo acalmar uma das pessoas pra que ela possa... E sair... O último carinha Ele não tá exatamente em desespero Mas ele parece mais preocupado com a própria vida E ele sai correndo na direção de vocês E quase atropela Os nossos três bravos e pequenos heróis Ei Eu protejo a gente com o meu escudo E a Globo me sai Marina, é isso, uma vez Isso na porta são soldados mesmo ou é estátua? Estátua São soldados Sim, se eu fingir, não é estátua Eu faço isso aí, ó Da minha palma, da minha mãozinha Sai um vento muito forte Eu apago o fogo se ele for não mágico E se tiver uma criatura ali Ela tem que fazer um teste de fortitude Ah, desculpa, na verdade os guardas estavam do lado de fora Eles vão entrar nesse Então... Deixa eu ver Dá um passinho pra frente Você pega o fogo todo Você tem que dar um passinho pra frente, Marina Tá, eu gasto uma ação dando um passinho pra frente Pra pegar o passinho todo O fogo todo Eu tenho um passo inteiro Mas eu tenho medo do fogo Não sei, é só porque um passinho e um passão Sim, sim Eu sei Eu lembro Eu lembro dessa merda, desse negócio Tá, você faz os seus... O lelê Você lembra qual é o nome do seu deus atualmente? É... Qual o nome, tá? Gosrete 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 E um dos focos de chama se apaga Só um Só um É, magia de nível 1, poxa vida Ah, mas é área, né? É Eu só tô seguindo as regras Eu não gosto das suas regras Nem eu Nem eu Tem uma criatura ali Porque ela tem que fazer teste fortitude Ainda não Mas o fogo tava rindo Mas tava rindo de trás do fogo, não era? Isso foram todas as suas ações, meninas? É, dá pra fazer algum teste Pra saber o que pode ser esse fogo Mesmo não tendo nenhuma ação Não Então é isso Mariana Eu vou gastar... Peraí, deixa eu ver Cobol de bref é uma ação só Eu vou gastar duas ações pra andar Companheiros, cuidado, protejam-se Eu vou enfrentar as chamas Cobol de bref não são duas ações? Cobol de bref é uma ação só aqui Tá como uma só É duas? Não, são duas ações Ah, então não faço nada Eu vou enfrentar as chamas Eu vou até lá na frente E levanto o meu escudo Eu tô enfrentando as chamas Joga às vezes algum negócio de água Que você tem lá Eu não tenho Você não bebe água? Não Dá pra jogar alguma coisa de água que eu tenho, João Pocomax? Você precisa de no mínimo um palde de água Pra apagar as chamas Qualquer coisa menor do que isso Não faz nada E daí eu levanto o meu escudo É isso que eu faço Mas pra apagar as chamas Não dá pra... De alguma outra maneira Às vezes pegar com pano Não sei Com pano é possível tentar Tem algum pano, alguma coisa? Tem uma capa aí não? Só se você tiver Próximo aqui do que você não tem Olha, eu posso usar Se eu tiver vindo com a minha Com a minha Não, eu não vou fazer isso não Eu vou subir meu escudo É isso que eu faço Deixa eu só terminar de ver as coisas aqui Então se eu só corrigir um pouquinho aqui Eu vou... Já que vocês reclamaram um monte Eu vou deixar que o marinês apague mais dois foguinhos, tá? É, poxa É porque eu vou fundir com o gelo Ah, tá E aí, eu apaguei mais foguinhos Minha mãozinha funcionou Uhul Porque a gente tinha achado que não tinha apagado Aí de repente caiu um lustre Em cima do fogo Agora deixa eu só ver exatamente o que eu faço Do meio das chamas Vocês veem o que parece ser uma padinha Em chamas Ou um mosquitão em chamas Dependendo de quem preferir Sair De lá E ir pra cima Provavelmente de Ajã Confirma Dois ações Então, quanto que você anda Não sei 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 Essa criatura surge do meio das chamas E enquanto a Jan se prepara para cuspir fogo Para cuspir gelo Ele cuspe fogo em a Jan Cuidado Ana, rola Reflexos Isso não foi um crítico Então, toma 2 de dano E como ela passou no save, ela ainda vai tomar o persistente ou não? Depende Normalmente quando tem sucesso eu acho que não, né? Porque o Reflexos básico é o antigo, né? Só conta que se ela falha, como é que é a Hebert? Você tem essa noção? Ela vai tomar metade do dano persistente também ou não? Vai, né? Não, é... O dano persistente é separado Só se falhar? É Cada estágio causa um efeito diferente Se o dano persistente estiver no estado de sucesso, aí... Não, não, não... A habilidade da criatura não está escrito isso É, é só um DC-17 básico de Reflexos Pronto Se é um básico de reflexo Então é Metade do persistente Então Mariana Você vai tomar um de dano persistente por turno Eu tomei dois? Eu tomei dois? Não, não, você passou no save Você toma um de dano E um de dano persistente Ah tá, beleza Como é que eu faço pra ver a vida Dos meus amiguinhos? Atualmente pergunta Atualmente pergunta Depois o mestre Porque como mudou o esquema das tokens Eu não sei como fazer os outros verem as tokens Sem eu ter que dividir a ficha Na segunda tela do token Tem um jeito de você tornar o HP visível Para o grupo Diabelix tá falando que como é um save básico Se passou e não toma nada Diabelix Diabelix Então vamos por isso por enquanto Ah eu não tomo o dano persistente É isso? É, tomou só um de dano Tá, beleza É, eu ainda não tinha encontrado um dano persistente Que só tivesse sido É, no meio de um save básico Uhum Tá, apareceu um mosquito Ouviu um mosquito? Você viu que alguma coisa soprou fogo Na... Na Jan Na outra cobalt Joga uma lança no mosquito Eita Eita Nossa, o range da lança é 30 pés 30 pés Aceti A Aveline é bom É Tem um menos 2 Mas foi crítico, né? Sim Posso fazer nada, né? Uhum 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 Puxa A carta de crítico aí Infection Minha lança pra suja Porra, Beppa Olha Sendo sincero Eu falei que meus itens eram todos recalchutados Esse negócio aqui tá mais Tá mais enferrujado que tudo É, não Só que essa criatura é meio elemental Então a gente ignora o efeito, tá? Tá Ah, então ela só tá mudando o dobro de dano E tem a indignidade de que foi cutucada com o negocinho que tava sendo usado pra limpar a caixa de esgoto O chat está decidindo se eu tomo ou não, tá? O dano Quando o chat decidir eu aviso É, mas é porque o básico atualmente ele só fala que você toma metade Ele não cita outros efeitos Normalmente isso não acontece Também foi a primeira vez que eu vi No livro todo de... Como é que chama? De pedra pestilenta não existe isso Ou um save básico que vai ter um efeito secundário Eu quero dizer que até vocês decidirem eu sou a Koboldo de Shrodinger Eu tô e não tô pegando fogo ao mesmo tempo Faustão se sentiria orgulhoso de você, Maria Vamos ver aqui se eu age O importante é que o fogo age agora O fogo ainda não agiu esse turno Agiu a criatura, não o fogo Então, aparentemente tem muita bref com a conquista desse jeito Uhum Aquela dá dano persistente Eu vou te dizer que faria sentido Porque normalmente o que acontece é que se a pessoa passa Ela não tá o meu efeito, né? Mas eu não sei como é que fica nesse caso A gente vai ter que entrar nos foros A gente vai deixar o chat desse dia Até eu ter tempo de avaliar todas as regras Uhum Depois a gente vai ter que entrar em fórum pra ver É, porque mesmo o Basic Saving Throw que ele fala aqui Não explica isso direito Mas agora vem a parte interessante Oh Dora, de trás de você A porta ao norte explode E chamas vêm na sua direção Oh não E nas palavras do Grande Faustão Tá pegando fogo, bicho Elas estão rindo também? Não E Mariano na sua frente As chamas se multiplicam Naturalmente, tá? Isso não é nada mágico não Só voltou a pegar fogo Enquanto o Danilo decide o que fazer Eu vou ver se mais alguma coisa acontece Eu vou Dá pra fazer teste pra saber o que é? Tá, é uma ação É, qual que é o O Knowledge Arrgana Ou Nature Ah, Nature É, Nature É, se é Elemental pode descobrir com Nature Eu vou Vou tentar Descobrir o que é isso Olho bem pra ele E isso é um Mefit do fogo Ficha técnica Ficha técnica É um filha da putinha Elemental do fogo Então Ele Coisa que ele mais adora fazer Embora ele não seja necessariamente mal Então Ele adora causar dor E queimar coisas Como que isso não é mal? É uma excelente pergunta Alguma Alguma fraqueza? Eles normalmente são fracos a gelo E eles se curam enquanto estiverem encostando no fogo E eles têm algumas imunidades por eles serem elementais, né? Esse tipo de coisa normalmente não sangra Não consegue ser paralisado Não dorme Tá É Eu passo isso pra todo mundo Falo que ele tá aqui só pra causar mesmo Provavelmente Deve ser mandado de alguém Ou ele Eu não sei como é que ele entrou na cidade, né? É Essas coisas são originárias do Elemento não Do plano Elemental do fogo Normalmente Essas coisas têm que ser invocadas É E aí eu passo pra todo mundo Viro pra Pra esse bicho Não vou me movimentar daqui Vou ficar aqui em cima Viro pro bicho Dou uma respiração profunda Começa a sair um Um vapor Um A respiração Condensada Da minha boca Eu aponto o dedo pra ele E solto o Ray of Frost Será que eu já te diria que o senhor se acertou Beleza Eu diria que você acertou na mata Que bom Só o dano que não foi Sabe que eu odeio vocês? E Ele se dissipa Ele se come Dando uma risadinha macabra Volta pro inferno, Capiroto? Bom ratinho Tecnicamente ele não é do inferno Eu sei Volta pro inferno Mesmo assim Mesmo assim Ninguém aqui é palestrinha Pra gente que não me conhece Normalmente mestrando Eu mestro jogos fora da stream Pra esse grupo Que tá jogando aí Que vocês tão vendo Eles são especialistas Em frustrarem os meus planos Eles não deixam eu usar As criaturas legais Eles não deixam eu usar As habilidades legais Das criaturas Principalmente o Danilo Eu vou te falar que eu li essa criatura Porque eu tava vendo o Summon Ainda bem Eu só tenho que ver aqui Que quando pegou fogo perto De Marninês Talvez ela tome dano Não, beleza É, eu acho que tem que pegar No quadrado dela Não, não Só de você tá perto Já toma dano Ah, então Legal É Se você para adjacente ao fogo Você toma dano Mas você tem que terminar o seu turno Ah, tá Do fogo Ou dentro dele Beleza Tá Então Beleza Eu Dou uma ação Pra o Familiar terminar De De mandar as pessoas embora Tá Ele precisava só de uma ação E com Com uma ação Ele termina de mandar Esse cara embora Aí com a outra ação Quer dizer que ele ainda tem uma Com outra ação Ele Procura outra Ele A falta duas ações Ah, não Essa pessoa já tá sendo Resgatada Pela 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 Gnome Beleza Aí você tem Mais duas ações Eu posso Usar As minhas duas ações Pra completar As ações Do Jinx E terminar Essa pessoa Pode Então Usa Minhas duas ações Remanescentes E Vai embora Tá vendo O passarinho Mandado É A primeira ação Você encontra A pessoa A segunda ação Você acalma Ela Ou incita Um pânico Maior Pra que ela Pra que ela possa Se mexer E a terceira Você manda ela Embora Olha Cuidado Corvos assassinos Beleza Antes de Marinês agir Os conselheiros Agem Porque eu não sei Acho que como não tem token Ele pula Então Com três ações O anão Gasta E manda Essa pessoa Embora Com mais Três ações A Mulherzinha Manda Embora Os guardas Agora Entraram Na sala E Estão Escoltando As pessoas Pra sair Também E Tentando entender Que diabos Aconteceu E Com mais Três ações A Greta Manda Mais uma Prestação Embora Aí Com duas ações Remanescentes Com duas ações A Gnoma Manda Uma pessoa Embora E com A outra Ação dela Ela tá Tentando Convencer O anão A sair Debaixo Da porcaria Das cadeiras E ir embora Ela tá Procurando Na verdade E O último Mano Tá fazendo O melhor Possível Pra ir embora Agora sim Marinés Ai Como é que eu faço Pra apagar Esse foguinho Olha Você precisa De Um Água Então É E pelo menos Um Uma boa Quantidade de água Tipo Não pode ser Um cantil Por exemplo Tem que ser Um balde Ou coisas maiores Algumas magias Como vocês puderem ver Funcionam Mas Normalmente Vocês precisariam De É Não é Barris Ou tonéis É De Paldes Paldes mesmo Bom Eu ainda tenho Uma magia De nível 1 Eu posso usar Gust of Wind Pra apagar 3 Você apagou 3 Aquela vez Sim Você lembra As suas magias Não são preparadas Você preparou 2 Gust of Wind Eu não posso Ah Tá Entendi Agora Já preparada Que nem Wizard Então Deixa eu ver Tudo aquilo E na mão Dois galões De água Seriam o que Dá pra apagar Quanto Um só Porque Você tá vendo Create Water É Create Water Você consegue apagar 1 Nossa Nem não vale a pena Essa merda Você tá tentando apagar Com o pano Também Então Mas Com o pano Funciona como Com o pano Você chega perto Do bagulho E bate o pano Em duas ações Até apagar 1 Bom Eu vou fazer isso Nesse daqui Então Já tô aqui perto Duas ações Eu apago esse E a folhinha Mariana Tua vida tá quanto? Tô bem Tô bem Tô meio de vão Tava me avisando E a folhinha Puxa um pano E bate no fogo Até o fogo Começar a se apagar Mariana Eu me concentro Na minha ancestralidade Dracônica Eu sinto O poder das neves O poder das tempestades O poder do frio Do alto das nuvens E Dom D4 Dando fogo Na verdade Como descrito aqui Você vai apagar só um Com o seu sopro Mas o bichinho Tá na área O bichinho tá morto Morreu? Morreu Ah, não sabia Ele se desfez Mas por que vocês Estão me dando parabéns Então? Não, não, não Eu também não entendi É que eu imaginei que tinha dois Pensei que tinha um aqui E um aqui E o Danilo Que é matado esse É, eu também imaginei a mesma coisa Que o Peppa Eu falei Não, o Danilo Matou o cara No primeiro golpe Mano Maravilhoso Bem, o fogo não passa No seio de reflexos Eu apaguei algum? Não, né? Não Mas todos eles tem que passar É um cone de pizza Como é gelo Só apagar um Que sacanagem Mas gelo derretido Vira água É Daqui a quatro turnos Eu posso fazer isso de novo É, gastei duas ações, né? Com uma terceira Eu vou pegar um paninho E me preparar Pra poder apagar o próximo fogo Beleza Peppa Ele precisa apagar quantos Brincadeira Não sei Deixa eu ver se as lâmpadas aqui São tochas Ou se elas são de óleo Tá É Passar pra cá Vai ser terreno difícil, né? Sim Eu vou vir pra cá E vou pegar um paninho também Beleza Pergunta Um panão resolveria mais ou não? Não 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 pega um paninho Porque senão eu já iria rasgar o tapete E o fogo age E por agir eu digo que ele se multiplica Danilo O fogo aqui Ele só explodiu por fogo mesmo Nada sobrenatural Tudo que tá pegando fogo aqui é normal A única coisa sobrenatural que tinha Era a criatura Que você acredita que originou o fogo Não, é É que eu fiquei na dúvida Eu fiquei pensando no que o Peppa e o Marnese pensaram também Que tinha outra aqui, né? Pra descer daqui eu preciso de uma ação Aí eu preciso de uma ação pra pegar o pano E duas pra apagar, né? Não, não é uma ação Na sua ação de movimento É... Passar... Entrar em terreno difícil Ou andar dentro de terreno difícil Você gasta Cinco pés ou um metro e meio De movimento a mais Nesse caso Você está só saindo de terreno difícil Entre aspas Que é de cima da mesa Entendeu? Mas pra pegar o pano é outra ação? Pra pegar o pano é uma ação Ah, não dá pra pegar andando, né? É isso que eu tô... Não É, então eu vou... Eu vou pegar o pano Vim pra cá e me preparar Porque eu também não vou chegar perto do fogo pra ele me queimar Que beleza Abit Beleza É... Eu tô realmente preocupado em sala de vidas E dou o comando pra gente começar Na prática eu fico com quatro ações, né? Aí eu uso as quatro ações pra tirar mais uma pessoa e... E... Encontrar uma aqui com outra Encontrar uma terceira Beleza Tá, então deixa eu fazer a ação dos conselheiros aqui Vamos ver Esses três aqui vão direcionar mais pessoas pra sair Não tem jeito, vamos ter que derrubar um tanque d'água dentro da prefeitura E... No começo desse turno, a gente tá começando a fazer bastante fumaça Eu tava pensando nisso já também Então vai lá, Marinês Bom... Eu acho que a gente vai ter que sair daqui mesmo Da fumaça Ai, peraí, foi mal Filho da puta estourou um negócio aqui na rua Estourou o quê? Fogos ou transformador? Fogos 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 Você gasta uma ação pra chegar nessa região, por assim dizer Que é o quanto você pode se mover Aí você vai precisar de uma ação pra achar alguém Outra ação pra acalmar a pessoa E uma terceira pra guiar ela pra ir embora Você não precisa... Você não precisa andar até a pessoa fisicamente Vixi, mas eu vou gastar duas pra andar Vou gastar todas pra andar, na verdade, né? Você anda quanto? Vinte e cinco Vinte e cinco Mas você não precisa andar até a pessoa, tá? Você não precisa andar até a pessoa Você só precisa chegar próximo Tipo, o Herbert tá fazendo tudo que ele tá fazendo da região onde ele tá, tá vendo? Uhum Uhum Os brothers aqui do lado também Se você já estiver ali, nessa região Aí mesmo, por exemplo É que aí você não chega por causa do... Da mesa Você só chega um pra trás Ah, eu vou fazer isso Eu vou falar Gente, eu tô achando melhor a gente sair daqui Eu vou andar E vou gritar pra uma pessoa aí Pode ser pra essa daqui mesmo, né? É, essa a... A Rafa, a... Ah, tá Pode ser pra essa daqui Essa criatura pequena aqui Beleza É a criança que fez cara feia quando... Falou que vocês... Esses são os aventureiros? Deixa ela aí Eu não guardo rancor Eu tenho a vida inteira É muito difícil ficar guardando rancor E eu grito pros meus amigos Gente, vamos sair daqui Tá com muita fumaça Mariana Eu... Vou... O pessoal tá se retirando? Acontece... Tipo, algumas pessoas estão saindo E você ouviu o que a folhinha falou pra você Os guardas estão lá ajudando as pessoas, é isso? Sim O que eu conheço da cidade? O que a gente precisaria fazer pra ativar as bombas d'água? Tem gente que fica lá? Tem mecanismo? Olha, você precisa de um pessoal pra fazer tipo uma brigada Uma linha de pessoas pra ficar transportando os baldes Então você precisaria sair e organizar isso Então Você acredita que 15 pessoas Seria o suficiente pra fazer isso lá fora? Beleza, então É... Companheiros Eu vou sair pra organizar uma brigada de incêndio Saiam assim que vocês puderem E ajudem a pegar os baldes E daí eu saio E por sair, tipo, eu ando três ações É aqui Pronto O que que eu preciso rolar pra poder Ver coisa? O que é diplomacia? Ah, tá, beleza Você só precisa ir lá pra fora organizar essa bagaça Outra coisa que você pode fazer também É... Talvez pedir pra os conselheiros fazerem isso Ah, dá pra chegar aqui na Gnome e pedir isso? Não, porque você chegou aí nesse turno só Você gasta uma ação pra falar com ela Ah, então tá bom Beleza Ah, peraí Dez Vinte, né Subi vinte e cinco Trinta e cinco É pra, na verdade, soma só um, tá? Ah, tá Porque pra você sair não conta Ah, beleza Ah, então eu chego aqui na ela Eu falo com ela O que a gente tava falando? Organizar pessoas! Balde! Água! Faz um sinal que sim E... É o turno do fogo O fogo se espalha E... Todo mundo toma dano de fuego Na verdade, vocês tomam dano por respirarem fumaça, tá? Só pra eu subtrair aqui, minha javelin queimou e foi pra sempre, né? Eu diria que sim agora, tá? Beleza Gente, todo mundo aí dentro toma dois de dano Isso inclui os familiars, tá? Não, 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 não O ratinho já pega fogo sozinho Exatamente O dano não é de fogo, tá? O dano é de respirar fumaça Mas a gente é pequeno, a fumaça ainda não atingiu a gente Exatamente Não ouço nada É que a gente é pequeno, o som demora pra chegar lá Mas o dano é pra todo mundo que tá dentro do salão inteiro? É, o dano é pra todo mundo Encheu de fumaça já Vocês acharam um defeat logo no começo Triste pra mim Tá, então o fogo se espalha Oi, Danilo Ah, o mestre tá vendo atrás de mim Meramente supus que o fogo vai tacar fogo na cadeira E da cadeira subiu na mesa Ah, entendi Eventualmente no pelo do rato É, super normal Não tem nada a ver com o meu jogador favorito Eu vou A casa do meu defeat ter morrido Você continua vendo fogo rindo na nossa geração Né Eu vou descer até aqui com uma ação E vou usar duas ações pra achar alguém que não tenha sido achado E acalmar a pessoa e alguém enxota Tá, você tá do lado direito Então tem só duas pessoas ali pra isso Então se escolhe Tem a criança grande lendo um livro E um véio que perguntou E a guilda dos trabalhadores Tem gigante na cidade? Não Essa menina é filha de quem? O leiteiro também É, ué Mas o do 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 dragão? Eu vou A Mônica e ficar batando a comida das crianças É Bota fermento Eu vou Vou coisar a criança, né Proteger o futuro do nosso país Eu só tô marcando aqui o número de ações que precisa Pra falar com as pessoas, tá? Quando chegar em três eu tiro a pessoa de lá de dentro Beleza Tem a criança ali que eu tava salvando também Preciso de uma só Tá Então, Ebert Beleza É Faço doação familiar Ele completa O salvamento dessa pessoa E é Eu Boto Duas ações nesse cara aqui Ele só precisa de uma Ah, então Eu boto uma ação nesse cara aqui E uma nesse cara aqui Ah, você acalmou o anão Aí os conselheiros A gnoma Sai E começa a organizar as pessoas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Beleza O outro humano vai embora Os outros três conselheiros aqui O anão tira Parece ser um Um Aquele cantil de peles Né Então Molha Uns panos Arranjados por uma das mulheres E os três Amarram esses panos Em volta do Nariz e boca E vocês percebem que talvez Isso seja uma boa ideia Pra parar de tomar dano Da fumaça Durante algum tempo E todos eles gastam Uma ação fazendo isso Essa é a tua anão Que gastou três Aí Ela termina e manda a criança embora Marinês Eu vou Aqui eu continuo andando menos? Não Só se você entrar no Nas cadeiras Eu vou andar então Daqui a pouco pra cá Eu vou gastar uma ação Enxotando ele E uma Ah ele ainda falta né E vou gastar outra ação Pra subir pra dois Aqui E vão dar uma Depois o resto Você só consegue falar Com quem tá do outro lado Se você estiver do outro lado Da sala Ah tá Então eu gasto Uma ação Pra esse daqui Gasto uma ação Achando-me feliz Mariana Mariana Ok Eu vou ajudar A terminar de tirar as pessoas Três ações Eu posso gastar Eu posso gastar Nesse daqui O dano de fogo Ainda não Depende do que O dano não era de fogo Eu sei Eu tô O chat Você tá pegando fogo ou não? O chat concluiu que eu acho que eu não tô pegando fogo não Beleza Peppa o chat concluiu isso? Eu não acompanhei muito bem que eu tava na stream Sim Sim O chat concluiu isso Peppa Sou de novo Ahn Com uma ação eu ponho o pano molhado na boca Com outra ação eu enxoto esse cara Com a terceira ação Eu começo a enxotar esse Esse aqui Aí é a vez do fogo Então quem não estava com Quem não botou um bagulho molhado na cara Vai tomar o dano inteiro Quem botar vai tomar metade do dano É dois ou dano? Ah Não, não Se você fez alguma coisa você toma só um Senão você toma três Eu uso uma reação Pra fazer meu familiar sair de fase Fez o familiar Aí ele ganha resistência a dano Pra esse dano específico E aí ele não toma dano Danilo, seu familiar é só um rato normal mesmo? Como assim? Normal É, normal Só um rato Ele tem alguma habilidade especial? Ele tem habilidade de movimento E... Você tá falando das habilidades de Familiar e... Não, não Eu quero saber se ele tem alguma coisa parecida Porque senão ele vai tomar três de dano agora Não, eu acho que não Porque ele é um Coisa normal que dá essa habilidade Ele tem, é um... Não interessa que tipo de animal é Todos os tipos de animal tem o mesmo Mesmo estado Essa é uma menina de foco É Tem um ponto de foco aqui Uhum É, ó Tá aqui É uma rex do Ebert Tá, então Danilo O seu familiar vai tomar três danos Três de dano Então, ele... Ele fica inconsciente Ou ele vai pro saco de uma vez? Ele tá inconsciente Ah, tá Eu vou levantar ele na minha mão Gritar Chile! Maldito mestre! Eu ouvi o João falando Três de dano rindo Eu aqui, ó Tati Tava rindo Eu vou... Não Eu vou pegar o pano Molhar o pano Lá com uma ação Ainda não é seu turno Ah, tá no fogo ainda É verdade Todo mundo toma três? Todo mundo toma três Toma um Se você fez alguma coisa Pra se proteger da fumaça Esse dano é da fumaça, tá, gente? Tá, agora deixa eu fazer A multiplicação dos fogos aqui Não sei se vocês perceberam ainda Mas vocês têm que apagar o fogo, tá? Uhum Não sei se vocês perceberam ainda Mas a gente tá correndo É a séria risca de morrer Né? A linha de 15 pessoas Vai ajudar a apagar o fogo, não? Vai Beleza Porque é o meu pano E saindo daqui Formar a linha Junto com o resto do pessoal A linha de pessoas Vai trazer baldes Pra apagar o fogo, tá? Uhum Danilo Eu falo o que eu fiz Levanto o chili Molho o pano Faço tipo uma pochete Com o pano Amarro na minha cara Com o chili dentro Esse turno deu mesmo Esse turno deu mesmo Esse turno deu mesmo Tá As duas pessoas que sobraram ali no canto Estão inconscientes, tá? Que lá Respira a fumaça Pode continuar, Danilo Disse Não, eu vou Vou fazer uma pochete na minha cara Amarrar o chili dentro da pochete na minha cara Pra ele também não respirar E vou chegar com as outras duas ações até aqui Se bem que não Eu vou É, você não precisa chegar nos caras Pra fazer essas coisas, tá? Agora precisa É, ele tá desamaiado Ele tá inconsciente Tá certo, desculpa Mas eu nem tenho força suficiente pra puxar E esse povo aqui, esses dois Não tão fazendo nada? Tão organizando as pessoas pra sair Ah Eu vou Isso não quer dizer que vocês não possam mandar eles fazerem outra coisa, tá? É, eu vou gritar pra eles Apontando pra eles levarem esse maluco aqui E levar o outro Se eles Se tiver movimento suficiente na ação deles Beleza, eles agiam no final do turno junto com os conselheiros É isso Dá pra eles Aiuda-me, aiuda-me Se o seu ratinho se chama Chile Você podia pegar um nome mexicano pra você, hein? Que Jesus Usar o nome mexicano de todas as coisas do Hollywood Ser Dias Vijeirinho Como que é o nome daquele ator que só interpreta o mesmo cara? Nicolas Cage? Não Não, é um cara, acho que ele é mexicano mesmo Que ele sempre tem um ex-sensificado machete Não, ele tem um Velozes e Furiosos lá Ele trela Não, não, não é ele não Eu vou procurar aqui, peraí Não, é um dele trela tá perigoso aí ele usa as duas ações e e ele chega até aqui e eu uso minhas duas ações que os conselheiros vão agir agora esse cara começa a carregar um dos um dos cara que tá inconsciente e esse aqui começa a carregar o outro e eu acho que é isso os marinés procurar todo mundo são três ações né não é mas eu só não cura o ebert e peça você só não cura o ebert fica 30 pés não sei se vale a pena eu ficar aí dentro e curar todo mundo né ou você que sabe eu não sei com quantos vocês tomaram eu não sei quanto todo mundo tomou eu tô com 14 de vida Mariana deve estar com quase a mesma coisa ou 13 11 eu tô com 8 e o e o chile tá inconsciente com 0 é o problema é esse é que o chile talvez nem que seja pra você gastar duas ações curar o chile a distância a distância acho que só uma cura em área agora é só uma cura em área o que que é joão ele tá escondido é eu vou então curar todo mundo cura em área eu vou jogar o dado de novo vou gastar um ponto ali peraí não 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 é você rola 10 é é detalhe você só pode gastar pra rolar D20 4 ó 3 eu curei todo mundo então e é isso mas você usa ai que você ficou com 4 sem querer é? eu te dei um um hero point a mais joguei agradecer o seu ratinho respira o seu ratinho respira Danilo ele começa a se mexer dentro da minha pochete na boca obrigado saiam logo daqui e como que eu mando imagem no chat aqui? é difícil o que que você falou Danilo? como que eu mando imagem no chat? abre colchete, ponto, fecha colchete, espaço, abre parênteses, o link da imagem, fecha parênteses, é isso? ou não tem espaço acho que não tem espaço não então é isso eu tenho um macro só pra isso abre, fecha abre, ponto, fecha é, qualquer coisa o ponto é só pra ficar só pra ele publicar só um pontinho bom eu vou andar e vou ajudar com a minha enorme força de dragão a tirar esse cara daqui então são duas ações pra chegar até ele e uma pra tirar ele beleza ele sai no turno do guarda pepa já tem balde lá fora? tem um balde esperando na porta já então eu venho até a porta e pego o balde é um balde grande de água você não precisa ter força pra usar ele então é, mas você você acha que ele apaga bem mais fogo do que outra coisa do que os outros métodos que vocês usaram até agora uhum então beleza mas eu estou com o balde no colo eu vou mover aqui pro lado só pra ficar o coisa do ebert mas o link mas o link não funciona pode ser pode ser é aquele ator que eu falei não conheci ele não é que você tem que botar um image não é o hector ele sempre é o hector olha só danilo isso daqui foi um conhecimento muito obscuro realmente eu não sabia é tá então o fogo age 4 de dano 4 de dano pra quem não tiver com nenhuma máscara na boca metade pra quem tiver ok? o que e lá quase se vai ele de novo pelo menos ele tá dentro da máscara dessa vez sim sim ele tem um de vida fogo começa a se multiplicar rápido gente Jinx cai inconsciente o seu pokémon tem peinted e aí ele estando na portinha da saída não pode dizer que lá o ar tá mais fresco não é provavelmente não porque tá aqui dentro ainda mas o marinheiro pode dar uns passinhos pra ele mano tá mas na minha vez eu dou um passo pego ele e saio uhum eu acho que vai ser mais fácil de quebrar os negócios d'água do que ficar levando balde até lá né não tem como quebrar os negócios d'água é como é que a gente vai controlar a água até aqui o povo já tá ajudando os dois né já eu não preciso eu não tenho nem força pra carregar eu vou lá fora pra ajudar a coordenar beleza é então se você vai lá pra fora pode ficar ali na entrada perto do anão eu vou considerar que com você já tem um balde ali então quem quiser receber um balde já tem ali também não precisa ter força dois baldes não não precisa ter força não precisa ter força é Danilo pega um balde é Bert não é eu tô segurando um balde já é você pode deixar o seu rato aí fora tá ah é vou fazer isso então eu dou um passo pra frente é troco o Jinx pelo balde e espero que Danilo bote ele lá de fora tá então você pegou o balde do Danilo bote quantas ações por isso pra isso eu dei um passo uma ação peguei o Jinx duas ações trocar é terceira ação beleza e eu solto ele igual a uma pomba branca tá ele tá inconsciente ele cai no cheiro de cabeça então eu esqueci que ele tava inconsciente eu coloco ele eu coloco ele nas costas do Tilly e falo pro Tilly tirar ele dali também sorte que ele derrubou no balde viu agora eu me lembrei que o cara que soltou o jabuti no mar pra ele ir embora ah meu deus agora eu me lembrei da menina que soltou o pug achando que era um gato ô João esse puffy já não tirou aqui? mentira eles vão sair agora que agora é assim é eu tô tentando escrever o que acontece agora enquanto o Danilo mata o combo beleza Peppa hum a Greta tira o balde das suas mãos hum anda duas vezes e leva o balde até o outro conselheiro perfeito ele pega o balde vem até aqui e joga e joga no meio das chamas apagando quatro delas mas na verdade só três então foi um balde por um momento eu achei que você ia falar que ele tropeçava na escada não não sou tão mal assim a outra conselheira com uma ação ela anda até o Heuri com a segunda ação ela pega o balde e com a terceira ação ela anda pra frente com o balde e agora eu imagino que já tenha mais um balde aqui na frente né? sim e os guardas levam os dois inconscientes pra fora no próximo turno eles voltam provavelmente com baldes então marinês problema que no próximo turno é cinco de dano bom eu ainda consigo eu posso pegar o balde da mulher né? você pode uma ação pra andar uma ação pra pegar o balde e outra ação pra andar de novo não pode adiantar nada você pode entregar pro conselheiro jogar não? pra esse? é o dali de cima bom beleza uma ação eu pego o balde e passo o balde pra ele na verdade você tá com o balde na mão esperando ele receber uhum Mariana eu quero pegar um outro balde com eu com uma ação eu vou cobrir a minha boca com alguma coisa beleza com outra ação eu vou pegar o balde e vou... você precisa de uma ação pra andar eu ando e pego um balde tá então vai ali pra porta pra pegar um balde anda pro lado Mariana por favor pra cá pra quê? pra cá pra eu não ter que andar e pegar o balde da mão dela não não precisa tá 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 pra você tá 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 é é beleza então pepa eu pego o balde de Mariana o fogo o fogo o fogo age quem tiver com alguma coisa na boca toma um de dano quem tiver fora da sala não toma dano quem não tiver com nenhuma nada cobrindo a boca toma dois tá tem alguém que ainda não se protegeu? tem eu ele não se protegeu tá e o fogo se espalha tá 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 pegando muito fogo gente é é não tem mais esperança vamos embora é é é é é é é é é toda toda pessoa que chegar aí recebe um balde já tá tá ah não precisa gastar são coisando você está recebendo você está usando suas ações para receber baldes ah então eu fico aqui mesmo faça um balde para o Mariano é é eu tô sempre com o balde esticado né não 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 mas é você pode usar uma ação para empurrar o balde para alguém senão senão a pessoa tem que usar uma ação para pegar o balde de você entendeu ah tá eu consigo usar as três ações uma em cada quando a pessoa chegar em mim? hum mais ou menos guardar a ação mais ou menos é eu faço isso então é só que tipo como você já está aqui e não tem um balde na mão da Mariana você pode usar uma ação para já entregar o balde para ela é é eu faço isso então beleza abert eu com uma ação me protege é com uma ação eu pego o um balde tem um balde disponível tem um balde na mão da Mariana é é é e anda até aqui aí eu uso outra ação para pegar outro balde e entregar para ela Beleza, os conselheiros vão agir Então Você entregou um balde pra alguém? Entreguei Você entregou um pro anão, né? Beleza O anão vai andar Com uma ação e vai jogar E vai jogar ali Não dá pra jogar Jogando por fora do prédio O povo não tá pagando por fora É porque eu acho que o fogo não tá chegando fora O fogo não está chegando por fora Do prédio Essas outras portas não levam pra fora Elas levam mais pra dentro Entra pela janela, gente Ou seja, tem outras salas pegando fogo Não necessariamente Lembra que foram os meus pretos que fizeram isso, né? Era um só, gente Então, mas se o fogo pegou do outro lado É ligado É meio burrinho Joga só nessa aqui Pelo menos apagou Pelo menos aquele não cresce mais Alguém tá com o balde na mão ainda? Eu Eu Ebert Ebert e Mariana Não, Mariana não tem mais O Ebert pegou dela Eu ganhei Porque o Danilo tá dando balde pra ela Pronto, a gente começa a marcar aqui como tendo um balde E o Danilo sempre tem um balde Beleza Marinês, sua ação Eu saio daqui porque, né? Só pra avisar o gato, tá bem chamascado Pior que a cura não vai juntar daqui adiante Ah, cura em área Pega vocês dois É, cura em área, então Beleza Porque eu imagino que você tem um balde Que? Você realmente fala um balde? É 10 pra curar? Sim, eu peguei um para um negócio que aumenta minha cura Nossa, eu quero saber o que é depois É fit de clérigo Deve ter de novo, Matos É a coisa que mais cura que tem Eu andei sem querer Beleza Curem aí as pessoas que precisarem curar E com isso são três ações suas, né? Você usou a curinha Não Mariana, sua vez Eu tô com o balde na mão, né? Eu vou... Sim Andar Levar o balde Até o Hass Uhum Entrego o balde pra ele Volto e pego mais um balde Isso E já tô com outro balde automaticamente Que daí eu não passo Beleza Então, Peppa, marca aí que você tá com o balde na mão Marco E inclusive a sua vez Ando até aqui, dá pra jogar água daqui, não? Não, você tem que jogar pelo menos 10 pés dela Pelo menos 10 pés dela? É E ela paga um quadrado de 2x2 2x2? 2x2 Tá Ahn, bom Eu venho então até aqui, já que eu ia ter que usar duas ações do mesmo jeito, né? Ou não, entrego... Não, eu entrego pra dona aqui e volto Vamos fazer essa linha mais eficiente, né? Bora Eficiência Eficiência Entrago pra dona Então desmarca aí que você tá com... O fogo aumenta de quanto em quanto? De metade do que ele tiver Porra Não é possível isso Mas esse turno... É, um aqui mais trancor É que eu esqueci que tem os guardas agora também Uhum Então os guardas chegam com dois baldes também E aí eu acho que vocês se organizaram o suficiente pra começar a apagar isso, né? Uhum Então vocês tomam só três de dano e eu vou considerar que vocês conseguiram apagar o fogo Yeeeen 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 Nunca tinha visto o fogo ganhar apagar esse fogo Agora conta pra gente o que aconteceu na sua outra aventura Enquanto eu ajeito as coisas aqui Ah, foi o Hecatomb O grupo apanhou muito do Mefit A gente deixou morrer umas quatro pessoas queimadas Demorou muito pra... Ninguém teve ideia de fazer brigada de água A Hecatomb Agora a gente saiu depois de todo mundo vivo E deixou o negócio pegar fogo Fugiu E vocês perderam a prefeitura ainda É como eu disse Eu já vi muita gente jogar A primeira vez que eu vejo alguém conseguir apagar o fogo Olha que eu nem cobri a boca Eu tava lá tomando tanto inteiro Você ficou com um de vida, inclusive, tá? Que o último seis que eu rolei contou Ah, eu já coloquei Eu tô com sete de vida Eu tava com mais Ah, beleza? Ah, é que o... Tá com dois de vida É que foi o crítico do... Do Peppa também Com o raio de gelo certeiro do... Danilo Tipo, o Mefit não teve nem chance Uhum Eu tô com um sete de vida, Mariana Depois eu curo Não precisa coisar, não Valeu Gente, como é que vocês estão de vida? Ainda tem mais três negócio de cura Não, mas fora de combate É melhor usar medicina É Tá Tá em medicina Como é que rola? Tá, mas antes disso Deixa eu contar o que acontece É, vocês saem do prédio Depois de terem apagado Por suas vidas E eu tô lendo o lugar errado Que loucura foi essa que aconteceu? Isso não pode ser um mero acidente Alguém viu alguma coisa? Um dos guardas que estava fora do prédio Antes do início do incêndio Levanta a mão e a voz Eu vi! Disse um homem cansado de uniforme O pessoal do balcão viu tudo Era Calmont Aquele projeto de aprendiz de bibliotecário Ele acendeu o fogo nos salões próximo da câmara Foi ele também que insultou aquela criatura na montidão A segunda guarda grita em confirmação Foi isso mesmo Diz a mulher austera, mas determinada E testemunhas fora do prédio Ouviram correr pra colina dos cavaleiros Uma onda de surpresa e preocupação Surgiu na multidão com essa informação Incluindo a voz distinta de Várbol A cidadela! Meus bradobravos! Greta ergue sua mão autoritariamente E a multidão começa a se acalmar Amigos Vamos encontrar uma explicação pra isso Ela os garante Mas não podemos fazer isso sozinhos Quem são os heróis que vieram ao chamado hoje? Heróis, vocês estão dispostos a investigar a colina dos cavaleiros infernais? Sim! Você bateu minha mãozinha? Se alguém é responsável por essa tragédia, nós iremos investigar Você tem meu escudo e meu bafinho de gelo? Quando todo mundo diz que sim, eu levanto um joinha com a mão tremendo Eu vou também Você tem meu corvo desmaiado? Eu peço pro Chile trazer ele Cavalgando com o corvo desmaiado nas costas Você tá indo só porque mataram o seu rato, cara É, é vingança Eu tô sempre atrás de vingança A Greta continua Meus amigos, vocês já são heróis mesmo antes de começarem Então eu gostaria de agradecer vocês inicialmente Com o que eu posso pra ajudá-los E ela entrega duas poções de cura mínima pra vocês E peço que vocês saiam o quanto antes Para a colina dos cavaleiros Eu também tenho mais algumas coisas aqui pra vocês E ela entrega pra vocês Deixa eu ver Um antídoto menor Um antipeste menor E 50 peças de prata pra cada um Pra os antídotos e antipeste é pra cada um ou só as 50 peças de prata? Não, é pro grupo inteiro Só as peças de prata que são pra cada um Ah, tá É um antídoto e um antipeste, né? Um antídoto e um antipeste, duas curas mínimas E 50 pp pra cada um Tá com quem as poções? Deixar uma com o Marinês, talvez, porque ela é a Healer Então pode dar ruim E qual que eu vou ficar? Fica com uma das poções menores Deixa eu só terminar aqui, gente, antes de vocês decidirem Amigos, eu ofereço pra vocês, em nome da cidade 10 peças de ouro pelo trabalho Por vocês conseguirem contatar Os membros da tribo dos Brado Bravos E descobrir o que aconteceu com eles E com um pouco de ácido na voz Ela diz em mais 10 peças de ouro Pra encontrar em Calmont Mas eu insisto que tragam ele vivo Pra que ele seja questionado Vocês aceitam esse trabalho? 20 peças de ouro? Opa Eu até esqueci a covardia O 10, ele morrer, né? Pode contar comigo, conselheira Eu vou porque Não quero deixar Mas ele tacar fogo em nada Vingança Eu quero construir um novo futuro, eu vou Alguém subscreveu Eu tomei um susto, muito obrigada E aí, valeu Valeu Ou doou, não sei Só faz um barulho Amigos, eu sei que vocês estão machucados Mas o tempo corre contra vocês Ela se vira pra multidão e fala Tragam provisões pra eles Eu peço que vocês saiam assim que possível Para a colina Também conhecido como se vocês vão dormir Vão dormir lá Se a Maria nem quiser curar as pessoas Pode curar agora Eu vou fazer então medicina Medicina da cooldown? Tipo, a pessoa recebe Ela pode receber de novo? Ou é só battle? É só depois de uma hora Ah, tá, uma hora Mano, eu vou usar a tentativa E depois de uma hora que pode fazer Eu posso ajudar também Mas aí é mais fácil fazer por si só Do que ajudar, né? Bom, eu vou começar Olha os resultados que eu colei lá na tela É, falha crítica Dá um 08 de dano É, então é bom ter certeza Que consegue tirar pelo menos 5 Sem problemas Mas ela não tá com a récdica Eu tenho mais récdica É Sim, sim Não, não tem problema É mais porque eu não sei Quanto o Danilo tem, entendeu? Eu tenho 4 É, 4 ainda vale a pena Porque um vai ser falha crítica De todo jeito É, então Mariana Pra começar Peppa, quanto divido você tá? 14 Tá, eu vou começar ele Pela ordem alfabética Mariana, eu tô te dando a sua Uh, valeu Sucesso crítico 4 do 8 Uhul Ou seja, eu tô full Puta Porra Porra Tô esbanjando vida Mariana, eu dei a segunda poção de cura pra você Porque você é a tanque, tá? Mas eu tenho leão rende Se você quiser ficar Então eu estou pegando pra mim Esse é meu, né? Tem que ser 25, né? Não, é 15 A DC 25 é a sucesso crítico Ah, tá Tá, mas então eu sou puro 2D8 É Ó Fui eu? Foi quem? Não, esse foi eu Agora eu tô ali pelo nome Agora vai Danilo Eu tô seguindo a ordem dos Dos nomes ali embaixo Eu preciso de duas Duas não dá É só depois de uma hora Pelo menos foi uma Pro rato Não, não, pro rato Obrigado Tá, os animais eu curo depois Vou curar vocês primeiro Mas vocês são os animais Os animais são bichos interessantes Quem que era? Mariana Já sabemos que ela não gosta Mariana, não te curei Tudo bem Mariana tá acostumada com isso Vindo de marinês Eu vou Não pode Pode rerolar esse Eu rerolo pro Ebert Porque ele tá com mais dano, né Eu posso Eu posso tentar Ou falha também fica uma hora Falha também fica uma hora É Ah Ah Mas você pode gastar os tokens Nesse Então Sim Eu vou falar Eu vou gastar então Bom, eu gasto dois De qualquer maneira Sim Mariana Oh Aí sim Eu acho que foi o token Mais bem gasto Que nós já Eu quero dizer Que nos Cobold Eu retiro tudo Que eu disse, tá Nos Cobold Foi uma rolaje tão boa Que ela pegou uma criança Amarrou no Cobold E a gente tá com a vida Da criança Tancando a gente É, Bert Cura seis Valeu É Quem tiver faltando Depois eu curo Na viagem Vou curar os animais Agora Porque foi É dez minutos Cada rolagem dessas Tá Então enquanto você tá aí Cuidando Dos Todo mundo Do circo inteiro Então Eu vou terminar A aventura aqui Hoje Gente Ah Valeu Valeu Mas parabéns Foi um excelente Primeiro jogo A maioria das coisas Funcionou Então E Cortou Cortou Mas não tá saindo Alô Tá saindo som Agora tá Ah Então eu gostaria De agradecer as pessoas Vamos lá Eu gostaria De agradecer Adrien que seguiu a gente Hoje E se inscreveu Hoje no canal Muito obrigado Anjo Bardock Nossa O Antrax Ele tava desejando mal Pra vocês Tava Certeza Sim Augustelo Sempre aqui com a gente Agradeço Darth Oak Andra Cabral Multinal Estra Moar Tá cortando João Acho que acabou O João Agradeceu A todo mundo Na verdade Acabou a bateria No meu teclado Ah Tá muito alto Ah Então agradecer Voltando a agradecer Extramoar Go E fim Idelara Jamile Que tava aí Finalmente Estou me assistindo Essa aventura Então Ledis12 Marcelo Sanfins MS Lemity Nossa Quanta gente Assistindo Naracujina Linga Harukishi Sadgirl Sadstkit Nossa gente Não precisa ser triste Não Ikur E Três quartos Sérgio Mais o pessoal Que tava seguindo a gente Pelo Youtube Então muito agradecido Gente Valeu Valeu gente Muito obrigada Valeu galera Boa noite Valeu Boa noite 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 Obrigado.